A gente, nos exercícios que a gente faz até hoje, considera as seguintes forças. Imagina quem está aqui, paradinho, em cima do chão. Quais são as forças que agem sobre a gente? Se eu pergunto isso para você, provavelmente na sua cabeça deve vir automaticamente peso, que a Terra faz sobre mim, me puxando para baixo, e é normal que o chão faz sobre mim, me empurrando para cima, não é? E como a gente só pensa nessas duas forças, o peso para baixo e a normal para cima, e o gás está em equilíbrio, em equilíbrio mecânico, ou seja, a resultante das forças é igual a vetor nulo, Então, a gente acha que o valor do módulo da normal é igual ao valor do módulo do peso, não é? Ah, Gabs, como assim a gente acha? Não é isso? Na verdade, tem mais uma força na vida real. A gente tem uma outra força puxando a gente para cima, gente. Ou melhor, empurrando a gente para cima? A gente tem um empuxo. Gabs, como assim a gente tem um empuxo empurrando para cima? O ar em que a gente vive, ele é um fluido, e esse fluido quer empurrar a gente para cima. Da mesma maneira que a água empurra a gente para cima, o ar também empurra. Só que o empuxo exercido pelo ar é menor, bem menor, do que o empuxo exercido pela água. Tá legal? Na real, o empuxo tem a ver com a densidade. A densidade do ar é muito menor do que a densidade da água. Então, a gente costuma desprezar esse cara aqui. Mas, se eu não desprezar esse cara, concorda que normal mais empuxo, isso sim tem que equilibrar o peso? Ou seja, a normal nem tem o mesmo módulo do peso. A normal é menor do que o peso em módulo. Tá? Porque o empuxo está ajudando. Beleza? Coloca isso aí no coração. Talvez alguns de vocês já fizeram o cursinho antes, estejam com uma pulga atrás da orelha, sentindo a aula de empuxo meio incompleta. Porque, em geral, essa aula é dada depois que a gente fala do conceito de pressão. Eu não concordo muito com essa ordem de matéria, porque a gente não precisa provar matematicamente o empuxo para que você entenda e seja capaz de resolver o exercício. Então, a gente vai deixar para ver pressão depois. Porém, nessa live, eu queria comentar um pouquinho de pressão só para vocês terem uma noção de como funciona. Tá legal? Eu vou fazer um desenho aqui de leve. Imagina que eu tenha um cilindro. A gente vai ver pressão com calma e completo no futuro, tá bom? Então, isso daqui não é uma aula completa de pressão. Só quero dar uma noção do que está por vir. Tem um cilindro aqui. Concorda que sobre esse cilindro, em cima do cilindro, existe uma coluna de ar. Gente, o ar é constituído por átomos. Átomos têm massa. Esse acúmulo de átomos tem massa. O ar tem massa. E se o ar tem massa, essa massa está sendo puxada para baixo pela Terra. Ou seja, o ar tem peso. E esse peso é enorme. Nossa, mas eu não sinto o peso do ar. Você sente, mas você sente desde que você nasceu. Você já está acostumado com o peso do ar. Beleza? Então, a gente parou de sentir. Tudo bem? Mas, na verdade, é só que a gente já está acostumado. Bom, esse peso de ar, ele age sobre o topo desse cilindro, por exemplo. Beleza? E, quando existe uma força agindo sobre uma área, a gente cria um novo conceito teórico que vai ser importante para o nosso estudo no futuro, chamado pressão. Tudo bem? E eu vou escrever pressão, gente, sempre com um P minúsculo, que eu vou tentar deixar bem claro que é um P minúsculo. Por quê? A gente vai confundir, se você não tomar muito cuidado com esse P minúsculo, com P maiúsculo de peso e até com o Rho de densidade. Então, toma bastante cuidado, está legal? O meu P minúsculo, ele tem essa perninha, ele faz essa pontinha aqui para cima e ele tenta deixar bem claro que é um P minúsculo. A pressão vai ser definida matematicamente como a força, o módulo de uma força, dividido pela área de contato. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que eu pise em cima do seu peito. Vai doer? Se eu pisar de pé em cima do seu peito, vai doer? Vai. Mas vai te matar? Provavelmente não, se você fizer força. Se eu ficar lá um tempão, talvez. Eu esmague tudo. Mas, de primeira, assim, não vai matar. Agora, imagina que eu pego uma lança e eu apoio todo o meu peso nessa lança em cima do seu peito. Vai te matar? Vai. Vai te perfurar. O peso mudou? Finge que a lança não tem massa. O peso mudou? Não. O peso não mudou. O que mudou, então? Qual a diferença? Por que um não mata e o outro mata? Porque a área de contato entre mim e você mudou. Antes, a área de contato era a área dos meus pés. Era a soma das áreas dos meus pés. Beleza? Agora, a área de contato é um pontinho. Só a ponta da lança. Tudo bem? A força é a mesma. Como a área diminuiu muito, então a pressão aumenta muito. Então, o número que mede o potencial de penetração, por exemplo, chama a pressão. Tudo bem? Tá. Então, a gente sabe que pressão tem a ver com força e tem a ver com área. Bom, quando eu penso em pressão entre sólidos, é bem fácil de pensar nisso. Meu pé, seu peito, por exemplo. Quando eu penso em pressão entre fluidos, começa a ser muito mais complexo. Por quê? Olha só. O que é um fluido, se não um acúmulo de um monte de partículas que estão em movimento livre? Concorda? Eu consigo fazer um atomozinho sair daqui e vir para cá no ar. Está de boas. Ele está livre. Só assoprei. Pronto. Ele foi lá para a puta que pariu. Tudo bem? Mesma coisa para a água. É só empurrar aqui e ela anda. Agora, nessa caneta, não. Eu faço assim. O átomo que está aqui continua aqui. Porque ele é sólido. Está clara a diferença entre fluido e sólido? Beleza. Bom, vamos considerar um pedacinho do ar. Vou pegar só esse pedacinho do ar e fazer um zoom ridículo. Um zoom bem teórico, que não condiz com a realidade de fato, mas é útil para a gente entender. Vamos supor que nesse pedacinho só existam quatro átomos. E eu vou desenhar com bolinhas, assim, bem grandes. Para facilitar a nossa vida. Beleza? Uma característica que a gente tem das partículas é que elas estão agitadas. Lembra disso? Quando eu falei de termo, eu falei quanto maior a temperatura, maior a energia interna, maior a agitação. Certo? Elas têm uma energia cinética. Bom, essa agitação, pessoas, faz com que haja colisões entre essas partículas. Elas colidem. E elas empurram umas às outras. Tudo bem? Quando elas colidem, uma exerce uma força sobre a outra. E exerce uma força em uma determinada área. Então, eu posso dizer que cada partícula do ar está exercendo uma pressão sobre outras partículas do ar. Está claro isso? Então, existe uma pressão em todas as partículas do ar. Tudo bem? A questão é, vamos supor que eu tenha essa partícula mais em cima, essa um pouquinho mais embaixo e essas duas aqui mais ou menos na mesma altura. Concorda que essa partícula aqui está submetida a uma pressão menor do que essa? Como ela está mais para cima, tem menos partículas empurrando ela para baixo. Porque lembra que partículas têm peso, a gravidade puxa para baixo, certo? Então, tem menos partículas empurrando essa daqui para baixo do que essa. Essa daqui está sendo empurrada por todas as que essa está e mais essa. Tudo bem? A conclusão que a gente tira daqui é que quanto mais para cima estiver uma partícula, menor a pressão à qual ela está submetida. Estão comigo? Fez sentido isso? Então, quanto mais para baixo, maior a pressão. Agora, concorda comigo que se essa partícula e essa estão na mesma altura, então não existe motivo para uma estar submetida a uma pressão maior ou menor do que a outra? As duas estão submetidas à mesma pressão? Sim? Isso daqui, na verdade, é uma consequência do teorema de Steven que a gente vai ver no futuro. Beleza? Mas, basicamente, ele diz que partículas que estão no mesmo fluido a uma mesma altura estão submetidas a uma mesma pressão. E quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. Beleza até aí? Bom, essa partícula aqui, essa partícula de ar que está aqui em contato com a superfície superior desse meu cilindro, ela está submetida a uma determinada pressão. E todas as outras partículas que estão aqui em contato com a base superior do meu cilindro estão submetidas à mesma pressão. Concorda? Beleza. Significa que a força que essas partículas exercem sobre o tampo do meu cilindro, conforme elas vão colidindo com ele, vai ser essa pressão vezes a área. Está claro isso? Então, o ar exerce uma força sobre o tampo do cilindro, uma força que está empurrando o tampo do cilindro, dada por pressão vezes a área. Lindo, maravilhoso. Então, eu posso dizer aqui que eu tenho uma força F, não vou colocar setinha porque eu vou escrever o módulo, dada por pressão, que eu vou chamar de P1, vezes essa área. Aí que vem a parte legal. Imagina que esse cilindro está flutuando, pessoas. Se esse cilindro está flutuando, então todos os pontos dele estão em contato com a atmosfera, com o ar. Todos os pontos externos dele estão em contato com a atmosfera, com o ar. Tudo bem para vocês isso? Bom, existem pontinhos que estão na superfície inferior, no tampo inferior desse cilindro, e esses pontinhos estão no ar. fazendo pressão de baixo para cima, né? Eles estão agitados, eles estão colidindo. Essas colisões acabam fazendo pressão de baixo para cima. Estão comigo? Porém, esses pontinhos aqui, eles estão imersos no ar também, mais para baixo. E lembra que eu falei quanto mais para baixo os pontinhos estão, maior a pressão que eles exercem? Maior a pressão à qual eles estão submetidos? Bom, se a pressão é maior, então a força que eles fazem sobre o cilindro é maior também. A área é a mesma. Então, se a pressão é maior, a força é maior. Está claro isso? Então, o mesmo ar faz uma determinada força de cima para baixo no tampo de cima. E faz uma outra força diferente e maior de baixo para cima no tampo de baixo. Por que faz uma força maior? Porque a pressão das partículas é maior. Vou chamar essa de cima de F1 e essa de F2. Ah, Gabs, então você está falando que faz força na lateral também? Sim, faz força na lateral também. Agora, você concorda que esse ponto aqui está à mesma altura que esse? Então, concorda comigo que a força que o ar faz para cá vai ter mesmo o módulo da força que faz para cá? Então, a resultante vai ser zero? Essa resultante entre esses dois vai ser zero? Então, eu não preciso me preocupar com uma força resultante lateral. Por outro lado, a força que faz subir é maior do que a força que faz descer. Então, existe uma força resultante vertical. Estão comigo ainda? Você já viram quando você pega um objeto à prova d'água? Relógio. Principalmente relógio. Aparece muito disso, né? Ele fala que aguenta até 50 metros de profundidade. Já viu isso? Por quê? Quanto mais para baixo você mergulha, maior a pressão das partículas de água que estão em volta do seu relógio. Beleza? Se a pressão for muito grande, essa força aqui pode até ser igual a essa, mas vai ser muito grande. E o que vai fazer? Vai esmagar o seu relógio. Vai destruir o seu relógio porque vai esmagar. Tudo bem? Vai ser uma força de compressão. Está claro isso? Submarinos. Submarinos, a gente pensa, eles podem descer quanto eles quiserem. Não pode também. Dependendo da profundidade que eles forem, eles são feitos para aguentar muita pressão. Mas dependendo da profundidade que eles forem, a pressão é tão grande, mas tão grande, que o submarino vai ser esmagado também. Beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa quando estiver mergulhando, por exemplo. É uma coisa relevante. Mas, já deu para ver aqui, pessoas, que se eu tenho uma força pequena para baixo e uma força grande para cima, a resultante das forças é para cima, não é? Então, agora eu posso definir com mais precisão. O que é empuxo? Empuxo é a resultante das forças que o líquido ou fluido faz sobre o sólido, o material. E a resultante dessas forças aqui vai ser para cima, porque a força para cima é maior do que a força para baixo. Está claro isso? Eu poderia até dizer aqui que o módulo do empuxo é igual ao módulo da força F₂ menos o módulo da força F₁. Beleza? Isso abre um pouquinho mais a mente de vocês sobre o que é empuxo. No futuro, a gente vai ver mais sobre pressão. Eu não vou ficar falando sobre pressão hoje, prensa hidráulica, essas coisas. Nada a ver, não é a aula de hoje. Tudo bem? Eu só queria falar um pouquinho de pressão para poder falar de empuxo. Agora, na moral, precisa desse conhecimento todo para resolver os exercícios que eu passei para vocês? Não. Não precisa desse conhecimento todo para resolver quase nenhum exercício de empuxo. A menos que ele te dê a pressão para que você deduza o empuxo. E aí não é difícil, né? Ele precisa te dar a pressão aqui, a pressão aqui, ou pelo menos te dar formas de calcular. E aí você consegue calcular o empuxo com base nisso. Belezura? Sim? Dúvidas? Não? Beleza. Maravilha. Tá. Dito isso, deixa eu ver. A pressão na parte que está encostada no chão é maior que essa da tampa. Aqui eu estou supondo que não está encostada no chão, tá? Está flutuando, está boiando. Ou na água, ou no ar, enfim. Esse negócio aqui está boiando, tá? A pressão de baixo para cima é maior do que a pressão de cima para baixo. Sim, porque essa altura é menor do que essa altura. Está mais para baixo, tá? O que significa estar mais para baixo? Significa que tem uma coluna de fluido maior em cima. Tem mais fluido em cima disso do que em cima disso. Faz sentido? Se tem mais coisa em cima, o peso que aquilo faz é maior. Se a área é a mesma, a pressão é maior. Tudo bem?